E olha, alto mais aí, é um estouro de ofertas para você a partir de agora. Hiper saudão, vai financiar a conta com o BV e mais, primeira parcela para 120 dias. Já na tela, a primeira oferta, olha esse Onix aí, ó. É um Joy, do jeito que você queria, completinho o Flex. Ele sai por R$ 40.900, agora um Prisma, é um Joy também, 2019 prata. Ele é Flex completo, R$ 43.900, 1K, esse é um SE 2018, 1.0 pratinha completo com airbag e direção elétrica, R$ 38.900. Deixa eu mostrar o HB21 Comfort, esse aí é o Flex, tá, completo também com airbag, duplo, som MP3, R$ 39.900. E o Elantra, é um Sedan GLS 2.0 Flex 2014, automático completão, por R$ 52.900. Mande um WhatsApp agora mesmo para Auto Mais, no Hiper saudão, é um estouro.